Essas dicas são baseadas em experiências pessoais para primeiros socorros e tratamento de situações corriqueiras, porém, não isentam seu patudinho de uma consulta e ou acompanhamento no médico veterinário. Você tem pet aí na sua casa que de vez em quando fica vomitando e você não sabe o que fazer? Então bora conversar um pouquinho sobre isso? O primeiro motivo, gente, é quando um cãozinho ou um gatinho vomita ração. Gente, lembrando que os gatinhos costumam vomitar de vez em quando bolinha de pelos devido às lambeduras deles frequentes. Eles ficam se lambendo o tempo todo. Vocês já viram gatos se limpando? Eles não precisam de banho, né? Porque eles ficam se lambendo. Eles se lambem, inclusive eles lambem os outros da casa, então assim, eles ficam com o estômago com muito pelo. E é normal, é natural que o estômago depois rejeite esses pelos e aí causa o vômito, mas é perfeitamente normal. Isso é natural nos gatinhos, tá? Agora, voltando ao assunto do cãozinho ou do gatinho vomitando ração, uma das razões mais frequentes é quando o estômago não consegue digerir devidamente aquele alimento. Por algum motivo, e aí ele acaba regurgitando. Um dos motivos, gente, pode ser a intolerância a algum componente daquela ração. As rações costumam dar esse tipo de problema, costumam ser aquelas rações coloridinhas, que tem algum tipo de corante. Porque na verdade, gente, vamos falar a real aqui. Aquelas rações coloridinhas, elas são simplesmente para agradar os olhos da gente, dos donos, né? Dos paizinhos e das mãezinhas. Porque o cachorrinho, ele não entende nada daquilo. Então a gente olha aquela ração coloridinha, a gente acha, ai que bonitinho, deve ter um monte de nutrientes vegetais e compra e leva. E não é nada disso. Na verdade, você tem que escolher as rações que são marronzinhas, que não tem nenhum tipo de corante. Inclusive, perguntar na casa de ração se tem ração sem corante. Porque esses corantes podem levar a uma intolerância alimentar e por isso eles podem vomitar. No caso dessa intolerância, a solução vai ser mudar a ração. Então você vai ter que comprar outra ração e ir testando. vendo qual que ele se adapta, compra sempre um pouquinho, vai na casa de ração e compra um pouquinho. Tem ração que nem te cobra se você pedir só um pouquinho pra testar, pra ver se o animalzinho vai se dar bem. Vai lá, ou então compra 100 gramas, 50 gramas, sei lá, e leva pro seu bichinho comer. Deixa ele sem comer outra coisa naquele dia, só dá essa ração pra ver se ele vai ter alguma intolerância, alguma reação. Daí você vai testando até você achar que se adapta a ele. Isso não quer dizer que você vai ter que comprar rações caríssimas, não. Na verdade, o próprio cãozinho tem o seu sistema e ele vai se adaptar ou não a um certo tipo de ração. Independente de ela ser cara ou barata, isso não tem nada a ver, tá? Então nesse caso fica mais fácil, né? É só você trocar a ração e tá tudo certo. Agora, um caso muito comum, eu tenho esse caso aqui em casa, gente, são os cachorrinhos que eles são muito gulosos. Então quando você coloca a ração, ele quer comer tudo de uma vez, porque ele quer competir, ele não quer deixar pros outros. E ele come sem mastigar. O que que acontece? O estômago acaba rejeitando. E aí não é um problema da ração ser ruim ou ter algum tipo de componente que ele não tolera muito bem. É porque ele tá comendo rápido demais. Nesse caso, gente, eu aconselho deixar a ração exposta pra eles à vontade o dia todo, porque eles sabem que tem ração ali. Ninguém vai comer um mais do que o outro. Se você tem mais de um, coloca dois ou três potes pra que eles saibam que não precisam competir. Eles vão ter comida à vontade. E uma outra solução muito legal também é você comprar uns brinquedinhos que tem uns comedores, que eles têm umas divisões. Então você pode colocar a comidinha, né? A ração divididinha ali. E ele é obrigado a passar por aqueles labirintos com focinho pra comer. Isso faz com que ele acabe comendo um pouco mais devagar. E aí